E aí, aqui é o Zangado e hoje é o dia de conferindo o game, ai cara, esse aqui vai ser hilário. O game que eu vou jogar hoje, por 15 ou 20 minutos, esse que ainda não foi lançado, eu comprei ele, fiz uma pré-compra, como se fosse um puta lançamento, né? O game lança oficialmente amanhã, dia 1º de abril, paguei 10 dólares, eu acho que eu paguei caro, mas vamos ver. É o Goat Simulator, sim, é um simulador de cabra. Olha aí, olha. Dá um look. Esse sou eu. No ritmo. Eu tenho certeza que todo mundo já sonhou um dia em ser uma cabra. E chegou a hora de você realizar o seu sonho. Objetivo, pular um obstáculo. Tem um score ali, barra de espaço, pula. Tem um tiozinha ali. Nossa, mano. Esse jogo... Olha, jovens, é horroroso. Então, deixa eu pular esse negócio aqui. Não consegui. Olha, dá uma cabeçadinha. Ô, louco. Eu vi o trailer dessa porra, já tem uns meses atrás. Super túnel secreto, beleza. E é tão horroroso, mas tão horroroso, que eu resolvi fazer só para a gente dar uma risada mesmo, porque... Ae, consegui. E eu tô fazendo uns ponta ali, uns score. Nossa, olha a cabra, mano. Olha o pescoço da cabra. Então, quem sempre sonhou em ser uma cabra, joga. Chegou a hora. Tô na cidade. No! Tô na cidade. É que a cabra não morre. Eu vi pelo trailer que a cabra não morre. Tô na cidade. Vou jogar essas pessoas quando o carro passar. Toma! Ah! Não existe física, não existe objetivo. Eu tenho só que ficar me machucando e machucando os outros. As pessoas estão de borracha, mano Olha Não tem lógica, não adianta Esse jogo é mais engraçado de você Assistir alguém jogar Do que Você jogar Porque eu acho que deve ser enjoativo pra caralho Esse troço aqui Que porra é essa? Ah, eu lambi, mas Levanta, fi Ei Se eu vou lamber, joga pra longe É de boa Vamos dar umas voltas ZAIDAE Aqui é o bode Kratos, rapaz Sou um bode andando na cidade Não tenho objetivo O que é isso aqui agora? Meu, esse bode é do Kratos mesmo, olha isso Chama ele de creitinho Vamos lá, creitinho Não tem lógica O jogo não tem objetivo O jogo é horrível Ah, meu Tá fácil aqui Tom Droga Tom Ó, tem uma outra cabra aqui Dá pra cruzar? Vou comer ela Ah, não dá Vou subir aqui Ah, zangado Eu tenho que sair de mission Lógico que não Cara, que jogo besta Olha, já tem 20 mil pontos já, cara Nem sei o que eu fiz pra merecer tudo isso Olha, tem uma conquista na Steam Sai Ó, tem um Pula-pula aqui Oi Oi Ah, pra mim chegar ali Mas não vai dar Ai Nem doeu Não dá Não consegue Sai Eu sou foda Opa Boa tarde Tudo bom? Tem alguém aí? Opa Nossa, velho Será que eu consigo lamber a cadeira Que essa mulher tá sentada? Deixa eu ver Vou puxar devagar Olha, olha Ah, já desmaiaram Já morreram Olha, a mulher já virou um frango Sai Nunca convide um bode Pra entrar na sua casa É um bagunço mesmo Sai Agora eu tô preso O jogo não tá nem aí pra nada Você pode perceber Olha, esse item aqui parece O que é isso aqui? Tem uns itens espalhados na fase O jogo não faz a mínima questão de esconder nenhum bug Se eu com a cabeça atravessa a parede Olha, o caixa virou frango Eu que abro tudo Nem aí Jogo 10 dólares, mano Caro pra cacete Ó, ó Puta pé do cara aqui, velho Será que eu consigo Puxar o cara através da parede Se eu conseguir se lamber ali? Sai Não vai Foda-se Sou foda, mano Que abro tudo E não morro Sou imorrível Ó, tem outro negócio aqui O que eu vou fazer aqui? Vai tomar a cabeça Ai Nem doeu Tem um posto aqui Bom dia Opa, foi má Foi sem querer A senhora tem camisinha aí? Extra grande Que o bodinho aqui é poderoso Ó, velho Ó a minha língua onde tá Olha, olha Olha aquilo Saiu Atravessou Nossa Ó o que que a mulher virou, mano Depois que sente a língua do bode É isso aí Que gás Ai Fuck the police Michael Bay É que os galera gostam de zoar Falando que tudo que Nos filmes do Michael Bay A cada 5 segundos explode alguma coisa E quando eu fiz o vídeo do Tartarugas Ninja Da análise do último jogo Tartarugas Ninja Onde eu contei a história dos Tartarugas Ninja Da origem Das HQs Dos desenhos Dos filmes Eu falei também pra vocês Que tinha um filme de Tartarugas Ninja Que ia sair Que é o Michael Bay Que tava dirigindo Que a Megan Fox Vai ser a April Vocês lembram? Lá no vídeo de análise Pois é Já saiu o trailer Quem quiser conferir aí Já tem o trailer já Aparece só o Leonardo E o Michelangelo Em destaque O Donatello E o Rafael Aparece só de relance Só Ai Vou fazer aqui O grande lance É sair por aí mesmo Explodindo as coisas Detonando tudo E fazendo ponto Por isso que eu digo Que 10 dólares é caro Tem nada Tem uma escada Mas como é Tô filmando o cu Do bode Como é que eu vou subir aqui Ai Olha que lindo Tem aqueles prédios ali Aquelas paradas Que parece que a cidade é grande Mas vocês perceberam que não é Tem parede invisível Tomar cuidado aqui Desvagar Pra não cair Aí Nossa mano Esse aí vai tomar Pera aí Não vai cair Vai morrer Vem pro bode Ai 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 Vem do eu Vem Vem Covarde Ai Nem sei o que eu faço aqui Olha tem câmera lenta Mano Ai Tem slow motion O que mais que tem Ah Ah tá Então tá Beleza Então ela Lambe Da cabeçada Pula Grita E tem slow motion Vou começar a usar esse slow motion aqui Então E esse grito dela Pra ver o que acontece Opa Fechado Fechado Tem uma rampa ali Deixa eu ver Quando a gente vai Explorando o mapa E fazendo as coisas Ficam aparecendo tipo Umas conquistas ali Aí ó Uns objetivos do jogo Tipo descer O tobogã Sei lá Machucar um humano Ser atrapalado por um carro Roupeu no caminhão Explodiu o posto Tudo é alguma coisa Ai droga Deu errado Opa Oi Tudo bom Essa é minha melhor cantada Não pode me rejeitar Eu sou o principal Nossa Deve ser o que Que é esse relógio Não quer nem pegar Que é coisa de tempo Então Nossa Quanto humano Pra eu zoar aqui É isso aí Dança aí Tem asa delta Opa Olha aquela pedra Aff Velho Indiana Jones Agora Ah tem um item Aqui Toma Ai vai virar Por aí O cara Sumiu Velho Tem gente que não aconteceu Nada Também Tem gente que só foi Ai Que droga O que eu fiz Ai 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 Vou empurrar Essa pedra Pra amassar Mais pessoas Cara As pessoas Olha Empurrando Cara Não reage Esse jogo É muito horrível Cara Slow motion Opa Mais humanos Bom Vou colocar em slow motion E vou tocar o terror Aqui Toma Isso Esparta Esparta Não Corram De mim Eu sou O bode Principal Ninguém consegue Nossa Que horrível Ninguém consegue fugir Do bode Eu sou O bode Do Kratos Sai Nossa Aquele foi Parar de cima Do telhado Não Foge Não Toma Olha Que horrível Sai Ai Acho que já foi a cidade inteira Não foi Ah Vixe Acho que eu não vim aqui Ainda Fechado Tem uma escadinha Que eu posso subir Por ali Mas deve ser Pra pegar algum item Ali em cima Sei lá Opa Ô de casa Bodin chegou Ah Vou fazer aquele negócio Que eu queria fazer Ai Minha Nossa Dá licença Foi mal Vou pôr slow motion E vou matar Todo mundo Não tem paciência Sou um bode Muito malvado SPARTA Sai Sai Olha o cara Flutuando Ah jovens Não tem o que mostrar O jogo O jogo É só isso É só isso Só pra fazer um vídeo divertido Tipo o Octodad Que eu fiz a meia hora Pra vocês Que também A galera deu bastante risada Bom jovens Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você avaliar Se possível comentar Se gostou E não tá no canal Se inscreve aí Como eu disse Num dos vídeos anteriores Agora em abril Não tem muitos lançamentos Pra não falar Que não tem porra nenhuma Então vai ser um mês Cheio de análises Trilogias E sagas Pra você Beleza Creuza Então Maravilhosa Quero agradecer Vocês Muito obrigado Por tudo Beleza Então valeu Falou E até Até mais Tchau 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 Tchau